O dia todo assim, movimentação de veículos é intensa nesse trecho da BR-060. Nada de novo para o Joel, que é motorista de caminhão, tá pra lá de acostumado com o trajeto que faz pela rodovia. Tem que tomar muito cuidado, o movimento é muito tenso. Mas ó, o Joel tá todo tranquilo assim, conversando com a gente, porque foi parado em uma fiscalização de rotina. Abordagens que acontecem com frequência. Além das condições dos veículos e checagem da documentação dos condutores, os policiais estão atentos ao tráfico de drogas. É que a região se destaca em ocorrências de entorpecentes que vêm da região sul do país, com destino à Goiânia e até a capital federal. Só nas duas últimas semanas, a PRF apreendeu meia tonelada de maconha. Boa parte dessa droga estava nesse carro de passeio. O motorista fugiu da polícia e acabou caindo com o veículo em um córrego da cidade. Já na última segunda-feira, um casal foi preso com porções de maconha e skank. No carro deles tinha ainda uma balança de precisão, algumas tesouras e mil reais em dinheiro. O pessoal insiste em tentar buscar esse ganho fácil de dinheiro, né? Às vezes ganha mil reais, dois mil reais por uma viagem. E aí, infelizmente, a gente fiscaliza e eles vão cair, né? O tráfico de drogas dá de 5 a 15 anos de cadeia, mas tem gente que, mesmo assim, quer correr esse risco. O Silmair também foi parado por policiais. No caso dele, nenhuma irregularidade. Emíbe os bandidos, né? E faça tranquilidade para quem não está passando direto na rodovia, igual nós, passando duas, três vezes aqui na rodovia, né? Ajuda nós bastante também.